Pra você, não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vivo Será que não há alguém aqui? Neste dia Deus te viu chorar No canto escondido Você mal consegue me afalar Deus só ouvia o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo E ele me mandou para lágrimas Música E ele me mandou para lágrimas Música Eu sei que essa luta Aleluia Aleluia Você vai ter que ir para lágrimas E você perderá Só não te desesperis Eu quero acreditar Eu quero acreditar Eu quero acreditar Para adorar hermanos Para adorar Para adorar Para adorar A luz, o que é seu peso? Seguiria a Deus em meu lado No vento escorcido Não há luzes aqui Não se vão conseguir a palavra Seu peso? Seu peso? Seu peso? Seu peso? Seu peso? Ele está enviando uma vitória sobre tua casa As coisas irão cambiar de hora e de hora Tenga confiança Eu sei que esta luta não vai passar Está doendo o mar, isso não vai querer Não deixe a minha esperança em você morrer Você precisa crer Ai Senhor, a solução para tudo o que acontecer Você vai ser de boa o tal que você tem Só não te desespero pelo grande amor de Deus Você vai ser de boa o tal que você tem Amém